Números capítulo 9, a celebração da Páscoa no deserto de Sinai. Falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no ano segundo, a sua saída da terra do Egito, no mês primeiro, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado, no dia 14 deste mês. Pela tarde, a seu tempo determinado, a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, pela tarde, no deserto de Sinai, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, segundo a celebração para os ausentes e os imundos. E houve alguns que estavam imundos pelo corpo de um homem morto, e no mesmo dia não podiam celebrar a Páscoa, pelo que se chegaram perante Moisés e perante Arão aquele mesmo dia. E aqueles homens disseram nisso, imundos estamos nós pelo corpo de um homem morto, porque seríamos privados de oferecer a oferta do Senhor a seu tempo determinado, no meio dos filhos de Israel. E disseram Moisés, esperai, e eu verei o que o Senhor vos ordenará. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações for imundo por corpo morto, ou se acharem jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês segundo, no dia 14 de tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão ouço algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, quando um homem for limpo e não estiver de caminho, deixar de celebrar a Páscoa, tal alma dos seus povos será extirpada, porquanto não ofereceu a oferta do Senhor a seu tempo determinado, tal homem levará o seu pecado. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, e também celebrará a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará, o mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem guiando a marcha dos israelitas. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobria o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e a tarde estava sobre o tabernáculo, como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, o sírio de Israel, após ela partia. E no lugar onde a nuvem parava, ali o sírio de Israel assentava o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os sírios de Israel partiam. E segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. Era que quando a nuvem, poucos dias estava sobre o tabernáculo. Segundo o dia do Senhor, se alojavam, e segundo o dia do Senhor partiam. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha dois dias, ou um mês, ou um ano, ficando sobre ele. Então os sírios de Israel se alojavam e não partiam. E alçando-se ela partiam. Segundo o dito do Senhor, se alojavam. Segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor, tinham cuidado. Segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Se Deus quiser amanhã, capítulo 10 de Números.